Quando eu chego aqui e falo que o Atlético é maior que o Campeonato Paranaense, eu estou querendo muito mais falar sobre o Atlético do que sobre o Campeonato Paranaense. Porque é normal para uma instituição, e eu considero o Campeonato Paranaense uma instituição, que você pode, por exemplo, considerar a Federação Paranaense, não esperar de um time crescer tanto quanto o Atlético cresceu. A Federação ela deveria saber. A Federação ela deveria saber do potencial que ela tem ali nos seus clubes. E o Atlético ele não dá sinais de crescimento de hoje. O Atlético ele dá sinais de crescimento há muito tempo. Então isso é uma demonstração que até a Federação Paranaense, querendo ou não, ela subvaloriza o Atlético, ela desvaloriza o Atlético. Mas o grande problema da Federação Paranaense não é esse. Desvalorizar o Atlético e a Federação Paranaense, a gente está cagando e andando. Se a Comembol chegar e desvalorizar o Atlético, como foi em 2005, porque o que a Comembol fez ali naquele cenário foi desvalorizar o Atlético, aí é um problema. Se a CBF desvalorizar o Atlético como faz em centenas de oportunidades, aí é um problema. Mas o que o Atlético ele almeja hoje está muito fora do controle ali da Federação Paranaense. E a Federação Paranaense, não que ela deveria prestigiar ou privilegiar o Atlético em relação aos outros clubes. Mas ela deveria dar graças a Deus que o Atlético é do Paraná. Porque você tem uma camisa muito forte representando o Estado. O Atlético, quando chega numa final de Libertadores, ele está levando o Paraná com ele. O Atlético, quando ele chega e ganha uma Sul-Americana, na real duas, ele está levando o Paraná com ele. Quando o Atlético chega e ganha uma Copa do Brasil, ele está levando o Paraná com ele. Algo que nenhum outro clube tem potencial. Quantos jogos fodas tivemos na Arena da Baixada nos últimos anos? River veio para o Paraná, Boca veio para o Paraná, Penharol veio para o Paraná, Colocolo veio para o Paraná, Estudiantes veio para o Paraná, Palmeiras veio para o Paraná jogar um jogo decisivo. Isso são eventos grandes para o futebol do Estado, mas para o Estado de maneira geral. Aí quando você cai na realidade do que é o Campeonato Paranaense, você vai e desembarca em Cianorte. E nada contra Cianorte. Nada contra o futebol paranaense. O futebol paranaense só evolui. O Estado do Paraná, ele é maravilhoso, a cidade de Curitiba, ela é maravilhosa, mas é uma questão estrutural. Não dá para um clube do tamanho do Atlético tirar proveito de um campeonato jogando em campos, como a gente vem jogando fora da Arena da Baixada. O estádio do Maringá merecia ser melhor tratado. Até mesmo o estádio do Cianorte ou do São Joséense, que são menores. Mas a Federação Paranaense parece não estar ligando muito para isso. Ah, deixa esse gramado aí e vamos seguir o baile. Ah, deixa essa estrutura aí e vamos seguir o baile. E o produto Campeonato Paranaense depende dos gramados, depende da estrutura e depende da federação. Esse vídeo é cobrando a Federação Paranaense. Um estado como o Paraná cada vez mais está no mapa do mundo do futebol, ele merece um campeonato local melhor. Ele merece um campeonato local condizente com um clube que carrega ele nas costas com o Atlético. E com vários outros projetos ótimos. Maringá é um baita projeto, Azuris é um projeto com muito potencial, o Cascavê é um projeto com muito potencial, o Cianorte é um projeto com muito potencial, o Londrina quase subiu para a Série A ano passado, o Operário vem mostrando sua força nas últimas temporadas, ganhando até títulos nacionais. O futebol do Paraná não é qualquer futebol. O que não pode é a Federação do Paraná se comportar como qualquer federação. A Federação do Paraná achar que o campeonato paranaense é o mesmo estadual de algum tempo atrás. O futebol do Paraná cresceu, o estado do Paraná cresceu futebolisticamente, que bom! Se fosse algo que tivesse parado no tempo, eu estaria lamentando, mas esse crescimento é bom para todo mundo. Alguns clubes não conseguem acompanhar, como é o caso do Paraná, como é o caso do Curitiba em certos pontos. uma pena. Mas tem muita gente querendo vir junto, tem muita gente querendo acompanhar esse processo de crescimento que o Atlético, ele encabeça, mas não é nem bom para o Atlético que ele seja o único. O Atlético, ele tem que levar junto com ele Londrina, Operário, Maringá, Cascavel, Cianorte, Azures, para daqui a pouco chegar numa Série B e não ter um time do Paraná, ter três, na Série C, ter quatro. Você dominar a pirâmide, você dominar a estrutura. E quem está lá em cima? Quem está lá em cima é o Atlético. E eu vou te contar um segredo, Federação Paranaense. O Atlético, ele tem que ser exemplo para você também, Federação Paranaense. porque o Atlético, ele começou investindo aonde? Em estrutura. O maior case de sucesso do futebol do Paraná abdicou tanto e tanto tempo de investimentos em jogadores e blá 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 para investir em estrutura. Como é que você não olha para a estrutura do seu campeonato, Federação Paranaense? Como é que você permite que um Fernandinho jogue em gramados daquele tipo? Eu não sou um Fernandinho. Um Rodrigo Pinho, que já foi destaque em clubes fora do país, o Marcelino Moreno, o destaque do Azures, o destaque do Cascavel, o destaque de qualquer clube. A gente não quer algo só para o Atlético, a gente quer algo para o produto futebol do Paraná. Mas quando você vê a Arena da Baixada num nível contra o Pereira em um nível inferior, mas num nível ainda acima, e você vê os outros gramados, os outros estádios deixando tanto a desejar, ao ponto de vários jogadores do Atlético falarem que não tem condição de jogar, cara, é muito complicado. É muito complicado. Siga o exemplo do Atlético, Federação Paranaense. bate na sala do Petralha e pergunta como foi feito Federação Paranaense. Começou por estrutura Federação do Paraná. Começou pelo básico, começou pelo o que dá condição do cara trabalhar. Como o cara vai trabalhar? Esse é outro ponto. Mas começou com o básico Federação Paranaense. não deixa essa oportunidade, esse momento que o futebol do Paraná vem vivendo, não deixa ele ser prestigiado ali por péssimos estádios, péssimas estruturas, péssimos é forte. Eu acho que, assim, eu fui completamente exagerado aqui. O que se vê no Campeonato Paranaense hoje, tanto em nível de equipe quanto em nível de time, e quanto em nível de gramado, e quanto em nível de estrutura, em muitos pontos é melhor que o mineiro, em muitos pontos é melhor que o carioca, em muitos pontos é melhor que o gaúcho. Mas dá pra ser melhor. E foi acreditando que dava pra ser melhor que o Atlético ele chegou onde chegou hoje. Coisa que muita gente duvidava. Coisa que muita gente duvidava. Hoje, o Atlético ele é um exemplo pro Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense ele pode ser melhor. O futebol do Paraná ele pode ser maior. E pra você ser grande, não é só olhar no topo. É olhar em toda a estrutura e ter sustentação. sustentação.